Venha comigo estudar Humanas pro Enem fazendo engenharia, é isso. Com o site do Repetório Enem, é Zois, que agora lançou uma maratoninha de 90 dias. Eu duvidei, confesso, fui lá ver se era isso mesmo. Então, abri o guia da aprovação e ela tava lá. Ela estava lá, fiquei feliz e depois deixei de ficar feliz porque só tinha maratona no primeiro dia. Enfim, né, estudar Humanas é sobre isso agora, que Deus me ajude, porque eu não vejo isso há mais três anos e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E pra minha felicidade, o assunto de hoje era geografia, mas especificamente cartografia. O que particularmente não é uma matéria que eu gosto, mas enfim, fé em Deus e vamos embora. Graças a Deus tinha um mapa mental ótimo, que eu consegui dar uma lida e entendi absolutamente tudo. Tinha uma videoaula ótima também pra assistir, um textinho legal e os flashcards, que eu particularmente sou muito fã, amo vocês, flashcards. E aí chegou a hora de fazer questões, né, na lista hacker, que é um momento pra mim sempre de puro nervosismo. E assim, a primeira questão eu já comecei surtando, a quarta questão eu já tava completamente perdida, embora eu faça engenharia, né, e tá tudo bem. E, gente, faltava só uma questão e eu tava revoltada, porque era uma questão difusa e não tinha mapa. Cadê o mapa? No final das contas, eu acertei 7 de 10 e assim... Bom, se eu conseguir uma nota dessa, você também consegue uma nota ótima estudando, hein? E é isso.